Olá, meus amores! Hoje eu vou fazer um tapete que vai ficar lindo. Um tapete de retalho, de tecido, bem simples e fácil para você iniciante, passo a passo. É um tapete para você fazer aí no conforto da sua casa. Então, vem comigo, vem para o vídeo. É um tapete de retalho, um tapete bem simples de fazer. Eu tenho aqui a minha base. A minha base é uma base jeans, olha, é uma base jeans, eu emendei. E aqui em cima eu costurei um tecido para não mostrar aqui as marcações da costura, tá bom? Eu já fiz aqui a minha medida aqui no meio. Essa minha base, ela está medindo 45 de largura por 55 de comprimento, tá bom? E aqui eu tenho aqui esse tecido, é uma seda. E ela está medindo a largura aqui de 12 centímetros e aqui 15 centímetros. Então, uma ponta vai ficar aqui, olha aqui. Uma ponta vai ficar aqui e a outra ponta vai ficar aqui. Ó, já encontrei o meio. Então, eu vou prender com o meu alfinete. Prendi aqui, olha. E vou prender aqui embaixo. Para que ela não saia do lugar. Prendi, né? Então, agora eu vou começar a costurar as minhas tiras. Então, olha aí. O que eu vou fazer? Eu vou começar com as minhas tiras pretas. Olha, na cor preta. Eu vou começar por aqui por cima. E depois eu vou pegar aqui embaixo e vou fazer a mesma coisa. E vou deixar as laterais para depois, tá? Então, eu vou começar aqui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto